Salve, salve rapaziada, tranquilo da hora. Tamo aqui pra mais uma gravação de um trailer que vocês gostam de ver, pra vocês que tão começando do zero aí, certo? É um trailer de 2x1,60, todo vermelhão, tá bom? Porém, ele não é um trailer totalmente simples e não é um trailer totalmente completo. Calma, calma, que eu já vou explicar pra vocês o porquê. Mas antes disso, já se inscreve no canal aí, ativa o sininho, que aí toda vez que a gente soltar um videozão desse daqui, ó, vocês vão ver, time, certo? Então bora fazer um 360 agora no vídeo. Se inscreve no canal e deixa o like, hein? Bora, rapaziada, trailerzão de 2x1,60, certo? Cês já tão vendo aí, né? Todo padrão hobby, tá? Cês já conhecem. Janelinha com amortecedor, trinco, puxador, toda pintada no branco PU, automotivo, tá? Bancadinha de atendimento aqui, ó, pra facilitar na entrega do produto pro cliente, pra colocar os molhos, ketchup e mostarda, o que ele precisar, tá? Trenerzinho, um eixo que é padrão, tá? Já tá adesivadão com o nosso logo. Vem pra parte de trás, gente. Vamos pra parte de trás primeiro, vem. Parte de trás do trailer são quatro pés padrão hobby, tá bom? São os pés furadinhos que são padrão, tá bom? Lanternas de sinalização em LED, todas aqui, tá bom? Janelinha pra ar, pra facilitar o atendimento também, até pra entrar uma ventilação pro trailer, tá bom? Trenco, puxador, amortecedor a gás, tá? Todo acabado. Vem, parte de trás, tá? Quero saber, tio. Quero saber, tio. Tive, ó. Toda a parte pra adesivação. Aqui a gente tem a portinha do gás, tá bom? Que é acesso lá por dentro pra você abrir, aí você abre e consegue manusear o gás aqui, tá bom? Parte da entrada tem a janela bipartida, uma porta abre e a outra sobe, tá? Tem a banquetinha pra auxiliar na subida do trailer, tá bom? Engate, munheca. Aqui na entrada do trailer, a gente tem o caixa, tá? A gente tem o caixinha. Aqui desse lado tem uma coisa que não vai em muitos trailers, time, ó. Uma caixa térmica em nox com isolamento térmico, tá, ó. Fechadinha. Toda em ACM e inox interno, ó. Parte de inox, tudo em um ralinho, tá? Aqui o cliente colocou aquelas dogueiras, né? Que é as... Onde vai as cubas quentes pra fazer sofriche, essas coisas. Quatro cubas de condimento aéreo, tá, ó. Tudo com tampinha. Uma chapeira. Aqui a gente tem aqui, time, ó. Embaixo dessa chapa aqui, ó. Um fogão. Que ele vai utilizar bem pouco, tá? Aqui ele tem um fogão. Pia, ó. Funcionando já, tá, ó. É tudo por interruptor, ó. Certo? Parte elétrica toda pronta. Porém, esse trailer aqui, André, filma aqui, ó. Ele tem tanto parte pra ligar na bateria, quanto pra ligar na stack pro lado de fora. Então, ele tem dois sistemas. Aqui são os disjuntoreszinhos. Ligar e desligar. Armário aéreo. Dos dois lados. Temos armário na parte de baixo. Certo? Desse lado também, a gente tem armário. Ó. Portinhas de correr. Fazer. Já vai? Aqui a gente tem armário também, ó. Certo? Todos os compartimentos fechados com porta, time. Trinco padrão, vocês já conhecem. Então, é isso, time. A gente acabou de mostrar pra vocês um trailer inicial aqui na hobby, que é o menor que a gente fabrica. No tamanho de 2x1,60. Todo revestido por fora em ACM. A parte interna dele é pintado em branco PU. Deixa eu já falar pra vocês aqui, time, ó. Vamos lá. ACM revestido lá de fora. A parte interna é toda pintada. Portinhas dos armários de correr, todas em ACM vermelho. Todas as bancadas, tanto interna e externa, interna, são em Inox 06, tá bom? Toda a instalação de equipamentos, o cliente traz até nós, tá bom? Esse aqui tem luminárias de LED só na parte interna. Duas na sanca, tá bom? Todo o sistema elétrico por eletrodutos. Tudo da Tramontina, tudo filé zero, tá bom? Trincos em aça, ó. Trincos cromados. Certos puxadores top. Então, vocês querem saber mais, time? Chama no direct aí. Ou se não, vem aqui nos comentários, que a gente vai entrar em contato com vocês. Fechou? Nosso Instagram tá aparecendo na descrição, junto com o nosso WhatsApp, pra vocês entrarem em contato, certo? Fui! Música 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 Música